A calcinha, por gentileza, que o Mau bota esse pretão pra lá também aqui, por favor. Vai, você deve pra mim, rapaz. Você deve ter. Olha o dano desse bicho doido. Bacana. Toca de mim, desci. O bagulho é doido, né, rapaziada? Você tá louco. Primeiramente, muito obrigado. Isso aqui é um fã-show, gente. É uma brincadeira. Não tem nenhum profissional aqui. Não tem nome da verdade. Não tem cachorro melhor ou pior. O que vocês tem que entender, o que a gente faz aqui é tentar visualizar o que a gente quer para o futuro. E não existe nada que não pode ser consertado. Correto? Fusso muito grande de cachete, fiz a um caí. Eu tive... Vamos lá, que difícil. Eita, papai. Tá louco. O que tá sozado? Tá louco.